Logo cedo na primeira noite, as famílias já se concentravam na praça da Igreja Matriz para aguardar o trio Arrastão. O esquenta da festa fica por conta dos paredões de som. São muitos por aqui. Eles disputam quem tem o som mais ensurdecedor. A gente começa aqui no esquenta, aí depois a gente vai atrás do trio. Não está esperando só para o trio elétrico passar. Os blocos também se organizam para entrarem na folia. A gente informou aí a galera aí mesmo, só os amigos mesmo, a família informou um. O Zé Pereira de São Pedro do Piauí existe há 53 anos. Uma tradição que passa de pai para filho. Meu pai conseguiu, botou na ideia do Zé Pereira do Manel do Bar. Este domingo, o segundo dia do Zé Pereira de São Pedro do Piauí, um verdadeiro arrastão popular pela avenida principal da cidade até a Praça da Igreja Matriz. São quatro quilômetros de muita alegria e reverência com o tradicional mela-mela. O Zé Pereira de São Pedro do Piauí atrai foliões de várias cidades e se consolida com uma festa popular, referência nos 30 municípios do Médio Parnaíba. A festa do Zé Pereira hoje é uma tradição do nosso município e do Médio Parnaíba. Todos os anos se comemora a festa. E esse ano está batendo recorde. Nós temos aqui mais de 6 mil pessoas nos acompanhando, participando da festa. É uma festa animada. É uma festa que começou com o cidadão comum, que iniciou esse trabalho aqui em São Pedro do Piauí e hoje já faz parte da nossa cultura. Essa festa é do povão e é feita para o povão. E a gente se sente feliz de ver a participação de toda a comunidade de São Pedro. Na praça, antes do show, concurso de máscaras, fantasias e o melhor bloco com prêmios em dinheiro. Depois são as machinhas e as músicas baianas que animam o folião em uma noite que parece ser pequena para tanta animação. Porque tem muita gente bonita, é animada, é legal. São Pedro do Piauí! É o melhor carnaval que a gente tem na região e aqui em São Pedro. Pode receber a disso. Vai nascer, vai nascer, vai nascer!